E aí galera, boa noite, vamos continuar aqui o gameplay do jogo ano 1800, tá beleza. You will not spoil my plans with your TARDIS. When will you show your family some gratitude? Ah, deixa eu ver, o que ele tá pegando aqui. Certo. Certo. Aí que tá galera. Vamos ver. Deixa eu ver um lugarzinho aqui. Certo, bateu o limite. Depois esse aqui vai aumentar mais o limite. Por enquanto é só três. Eu ainda vou aprender aqui. Worker. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá. Produzir tijolo. Primeiro, a clay. Ah, é. Peraí. Vamos aqui pro normal de novo. Opa, desculpa. Vamos lá. Aqui, farmer. Aí a gente tem que construir essa ponte aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vai fazer um grande código que também cabe aqui. Aqui, o que a gente vai fazer primeiro que a gente vai... Vamos botar uma madeireirinha aqui. Aqui nós já construímos um chover, aí ele precisa ter uma warehouse aqui. Eu acredito que ela serve para esse aqui também. Deixa eu ver. Planting Brothers, tá. Agora nós temos também o Clay. Olha só, o governador está aqui. Ótimo. Toma aqui de novo. Vamos fazer o tijolo. Vamos fazer aqui perto, né. Fazer aqui. Fica perto. Não vai atrapalhar. Essas coisas tudo tem custo no jogo. Você não pode sair se empolgando para não dar problema. Para não dar problema. Outro depósito aqui. Vamos fazer aqui o seguinte. O que aconteceu aqui? Olha só! Demoli, demoli, demoli... Tá. Agora deu. Vou pegar aqui. Vamos até lá. Tá bom. Preciso de madeira. Isso temos que esperar. Cadê? Cadê? Não tenho dinheiro para construir. Ah, agora já tem? Não, não tem ainda não. Precisa de uma área para dentro. Nós vamos ter que... Nós vamos ter que... Tá, precisa de um warehouse. Vai precisar de uma outra warehouse aqui, tá certo. Não tem nenhuma madeirinha aqui, qualquer coisa mesmo. O que é que é o signo? Aqui é a madeirinha aqui. Demora um pouquinho, quem tem que sair daqui vai pra lá. Vamos ver. Agora vai. Outro aqui, soltando um pouco, 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 pouco. Tijolinhos, certo. Agora vai. Tá certo. Tem que construir warehouse primeiro. Já vamos fazer esse... Limestone. Agora vai. Tá legal! tá quase lá nós vamos ter que fazer isso aqui para aumentar as produções para organizar as coisas agora é só questão de tempo e de madeira acho que aqui eu vou tirar uma madeirinha gostei dessa interatividade aqui vai clicando nas coisas olha que beleza aqui vai render para nós o upgrade do nosso arbor beleza deixa eu ver como é que está a situação do povo da cidade opa o que está faltando está faltando cachaça sempre está faltando cana vou fazer mais vou ver como é que está vendo o estoque de batata está zoado o estoque de cachaça sempre está de zero eu preciso estar fazendo de batata para fazer mais cachaça o que nós vamos fazer estranho todo aqui as plantações de batata aproximar aqui um pouco the land can only be farmed if there are enough fields we must plant them Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem que fazer tudo um pertinho do outro. Esse trem a noite aqui ficou meio complicado. Está começando a amanhecer o dia. Tá. Olha isso. Será que eu faço para mim? Olha. Desse daí populacional que eu vou lá estar assim. Eu vou para mais um. Está aqui. Para mais ou menos cobrir essa área aqui também. Tá. Agora eu preciso de mais trabalhadores. Farmer Residence. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu só estou achando, por exemplo, que eu estou escuro aqui. Isso, eu não dou conta de jogar no hit com o ali não. Agora sim, agora sim. Esse boteco cobre todo mundo aqui, cobre. Vamos fazer o seguinte. Como está nossa situação aqui? Estamos precisando de mais batata. Mais ainda. Cara, mas aí como é que faz? Mais fazendinha de batata aqui. Essa aqui é uma fábrica de cana. Vamos pôr mais uma aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Apera que eu comece a partir, não é melhor E infraestrutura Pra cá que faz? Entra A gente se viu clicando aqui na hora que vai recolher tudo já Eu tava pensando Não adianta Eu tô querendo aqui mais No estoque É pouca batata Ah, tem 21 batatas no estoque Vou fazer mais um coisa de cachaça desse aqui Olha Olha Certo 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 E象 Certo Agora a bebida começou Ah tá, faltando roupa O tecido está terminando agora Precisa da fábrica de roupa Essa fabriqueta aqui O tecido está terminando E aqui agora Falta tecido O tecido está indo Eita, baixou Meu Deus do céu Começou aqui uma coisa dando errado Começou um consumo muito alto de manutenção Reduziu, voltou ao normal Ah tá Vai pra cima e vai pra baixo O que é isso? . . . . . . Help us out, will you, boss? . . . Far be it from us to make the foreman work. A little love is all we ever wanted. I have discovered some inefficiencies we ought to address. . 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 A igreja é tudo o que? Tudo bastante? Pedra Clã Estão ocupados, gente! Estão ocupados! Estão ocupados! Estão ocupados! Instag witness Estamos ocupados! Subtitulado Educa Tom Retira Voice Atender Você tem que upar esse bicho aqui pra ele aguentar essa pressão. A luta, como as regras se transformaram em um fogo de ferro, o rato dos trabalhadores, a liberdade e a igualdade. Pronto, aqui ele começou a equilibrar. Produzindo linguiça. Penao, um pouco aqui. Penao aqui. Penao aqui. Ah, pois isso é muito bom. É bom, não é? Não, não é? É bom prazer em uma coisa. Vamos lá. É bom prazer em uma coisa. Não. Claro, passar para trás aqui o prezeria aqui. Onde a-lmän? E esse é bom prazer? É bom prazer? E o mau prazer? Certo. Santíssimos. Linguicinha, galera que gosta. Já tá ficando pronta. Preciso produzir mais clay. Como é que eu vou fazer isso? Clay pitch. Outro. Outro depósito. Aqui vai C. Outro. I. E agora que ficou. então ó, fiz uma warhouse aqui e nós temos que pôr também o trenzinho de fazer tijolo certo me causou desequilíbrio de novo preciso de mais trabalhadores não existe eu não sei eu sou apenas um cog é você o que chama de levas aqui ele é o que é? 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 eu sei que você está ocupada mas eu tenho um favor para perguntar certo silo o que é tem que saber? é o que é? é o que é que é isso? lembrando essas coisas as duas Agora esse negócio de ficar escuro não está me incomodando, entendeu? Se não eu não consigo enxergar. E agora construiremos um símbolo aqui. Aqui ele não cabe. 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 Aqui. Aqui ele não cabe. 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 Aqui ele 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 cabe. E turniante. Aqui ele cabe. É, mas que não acaba. Aqui ele cabe. Certo. Vamos lá. 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 Grande abraço. Até a próxima.